Vídeo pra nosso canal aqui, nosso canal El Albuquerque gente A gente tá aqui na cidade de Catarina No interior do Do Ceará A gente veio pra festa pessoal, a gente veio pra festa Mas não vou citar o nome Mas não ocorreu a festa Aí a gente resolveu fazer um vídeo aqui da Da cidade aqui gente Nós estamos na cidade de Catarina, Ceará A gente veio pro forró Mas não aconteceu A festa hoje Não sei porque, não sei porque o motivo Mas aí a gente resolveu gravar um vídeo Pra nosso canal pessoal A gente resolveu gravar um vídeo Pra nosso canal aqui da Catarina Cidade Alta Fica no interior aqui do Nordeste No interior do Ceará Que maravilha gente, a gente vê A Catarina dessa forma aqui Toda bem organizada Um vídeo aí pra nosso canal Vamos filmar mais um pouquinho aqui pessoal Não sei se não são inscritos gente Se inscreve no canal Dá o like aí pra fortalecer nosso canal Mais ainda Um vídeozinho de dois minutos aqui pro canal pessoal Aqui a gente tá na cidade de Catarina Cidade Alta Aqui no interior do Nordeste Estado do Ceará Brasil Completar aqui Dois minutinhos pra gente dar play no vídeo gente Tá de noite A gente não tá com flash aqui pra Ficar claro Mas tá aqui Catarina Uma bela cidade aqui do interior Do estado do Ceará Catarina A gente veio pro forró Mas não foi possível Não sei porquê Mas Estamos fazendo um vídeo aqui Da cidade de Catarina Um vídeo de dois minutos Vamos dar play no nosso vídeo pessoal Tá encerrando aí Agradecer a vocês inscritos pessoal A gente tá com mais de 7 mil inscritos E é isso aí gente Até o próximo vídeo